O Johnny arrumou uma amiguinha sem patinha aqui Vamos pra casa? Vamos pra casa Vamos pra casa que tá ficando ruim o negócio Vamos pra casa amigão Vamos pra casa Vamos pra casa Vamos pra casa O caramelo ficou ali também Eles gostam de companhia humana, né? Eles não tem dono não, cara Achei que era um da chiqueira daqui, mas não são não O que tá? Oi! Oi, caramelo Tchau Tchau Tchau